No mês passado, uma cápsula do tempo foi encontrada na zona portuária. Um trabalho de restauro começa a revelar agora este tesouro que conta como era viver aqui na cidade na época de Dom Pedro II. Mônica Puga e Gil Santos. A cápsula do tempo é uma caixa de madeira revestida de chumbo. Foi colocada no centro de um bloco de duas toneladas de concreto com inscrições da data e da obra. A pedra fundamental das docas Dom Pedro II na Gamboa, zona portuária do Rio de Janeiro. Dentro dela, jornais e moedas da época. São moedas de época de 1869, de 1857. Variam de material como cobre, bronze, prata, ouro. Na caixa estavam também três exemplares dos jornais que circulavam no dia da inauguração. O Diário Oficial, o Jornal do Comércio e a Reforma. Aliás, uma provocação. Um jornal republicano dentro da pedra fundamental de uma obra do império. É um jornal republicano que está até anunciando aqui a mudança do endereço dos republicanos no momento que o imperador estava indo para o lançamento da pedra fundamental. Quer dizer, o Rio já era uma festa. Já estava uma festa e o Pedro II dizem que ele já estava cansado e não fez nada para os republicanos serem reprimidos. Os jornais foram encontrados assim dentro da caixa, uma massa de papel molhado. Depois da recuperação, os restauradores aqui da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro conseguiram montar um verdadeiro quebra-cabeça com os fragmentos que contam a história do que acontecia naqueles dias de 1871. Foram necessárias técnicas avançadas para recontar o que aconteceu. O papel molhado e cheio de fungos foi submetido à irradiação de cobalto e só depois começou o delicado trabalho de unir os fragmentos. E aí, a história foi revelando as curiosidades. Escravos que fugiam e eram procurados pelos jornais. A descoberta do soro antiofídico, o aluguel de amas de leite e a alegria dos circos e peças teatrais na região da Gamboa, um lugar sempre festivo. Porque onde está o negro está a festa, né? O que é importante para a nossa formação cultural e principalmente esse sentimento do brasileiro. Não é um povo triste, apesar de todo o problema, mas isso os negros nos ensinaram. Tem que olhar para frente. E olhar para frente agora significa retornar ao Cais do Valongo, onde desembarcaram 500 mil negros escravizados. O cais foi recuperado nas escavações do Porto do Rio. E quando as obras terminarem, a pedra fundamental vai voltar para o lugar. A mesma praça, o mesmo bairro, dois séculos depois. E a mesma praça, o mesmo bairro, dois séculos depois. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto